Olá, eu sou o professor João, de matemática, professor de vocês. Vamos estar apresentando para vocês aqui uma aula remota, um vídeo diferente, por conta da pandemia, tá bom? O que eu tenho para apresentar hoje para vocês são as equações do segundo grau, tá bom? A equação do segundo grau é um assunto muito importante do 9º ano, para vocês levarem para o médio, tá? Lá no material de vocês, tá? Dessa forma, e a gente vai ver como é que a gente faz isso aí para vocês fazerem lá no material de vocês. Bora só lembrar um pouco do que é equação, né? O que é uma equação? Lembra disso aqui, ó, eu tenho x mais 3 igual a 5, né? O que é uma equação? Qual é o valor do x para que eu some com 3 e vai dar 5? Qual é? É 2, né? Só cabe esse número aí, né? Só o 2. O 2 é o resultado da equação, o 2 é a solução da equação, o 2 é a raiz dessa equação. Só que essa equação, ela é a equação do primeiro grau, que a gente viu lá no sétimo, no oitavo ano, tá bom? Aqui a gente vai ver uma equação do segundo grau, né? Deixa eu apagar aqui, né? O que é uma equação do segundo grau? Olha, ela é grande, veja logo isso, né? É toda a equação que apresenta o x ao quadrado do igual. E ela tem que estar nessa forma, olha, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela tem que ter quem? Esse termozinho, né? Ela tem que ter esse termozinho elevado ao quadrado. x ao quadrado, a quadrado, b quadrado, c quadrado, qualquer letra ao quadrado, né? Qualquer incógnita ao quadrado, né? Vai identificar nossa equação do segundo grau. Se não tiver, ela não é a equação do segundo grau, tá bom? Lembrando que tem que ter o igual. Toda equação que se preza tem o igual, tá bom? Vamos identificar aqui nossas equações do segundo grau. Eu tenho aqui, ó, x quadrado mais 7x menos 6 igual a zero, tá vendo? Tem o x ao quadrado. Tem o igual. Então, é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Facinho, né? Olha o de baixo. 4x ao quadrado menos 8x. Tem o x ao quadrado? Tem. Tem o igual? Tem. Então, é uma equação do segundo grau. Tudo bem? Não tem nada difícil, né? Se não tivesse o x ao quadrado, era uma equação do segundo grau? Não. Só é a equação do segundo grau, se tiver o x ao quadrado. Verifica aí, ó. Tem o x ao quadrado? Tem. Tem o igual? Tem. Então, é uma equação do segundo grau. Então, não tem dificuldade em identificar uma equação do segundo grau. Toda vez que você vê uma dessa aqui, você vai dizer, olha, professor, é uma equação do segundo grau. O que a gente faz com isso? O primeiro que a gente faz é descobrir os valores de A, B e C. Que A, B e C, olha, A, B e C são coeficientes da equação do segundo grau. São números reais, tá bom? São números, olha. Tá vendo? Então, olha, primeiro vamos tirar os valores de A, B e C nessa daqui, tá bom? Então, quem é A? O A sempre está na frente do x ao quadrado, olha, sempre, sempre, sempre. Então, nesse caso, quem está na frente do x ao quadrado é o 3. Então, o valor do A é 3. Tá vendo aí como é fácil? Quem é o B? O B está na frente desse x, né? Sempre no x sozinho, tá? Sempre, sempre, sempre. Nesse caso, quem está na frente do x é o 5. Então, o meu B é 5. Quem é C? O C é o termo independente, sem x. Ele sempre está sozinho, sem x. E, nesse caso, é 6, né? Alguma dúvida aí? Tá aí os valores de A, B e C. O segundo exemplo, olha, quem é o A? O A está na frente do x quadrado. Nesse caso, é 5, né? Então, o meu A é igual a 5. Tudo bem? Quem é o B? O B está na frente do x. E, nesse caso aqui, quem está na frente do x é o 7. Então, o meu B é igual a 7. Quem é o C? O C é o termo independente. Ele está sozinho. Nesse caso, é o menos 2, tá bom? Tem que elevar o sinal de menos 2, tá bom? Então, está aí a nossa equação do x quadrado. Uma introduzinha, uma introduçãozinha bem fácil, né? Bem simples, tá bom? Isso aqui está lá no termo anterior. Dá uma olhada lá para ver como é que faz aqueles exercícios. A gente vê no outro vídeo, tá? Tchau! 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 Tchau!